Música É um passeio incrível Que loucura O lance que rola muito bacana aqui, velho É o passeio de quadriciclo Música Você que comanda essa turma aí É, a gente só um guia, né, cara A gente vai trazer direto pra Fazenda Radical, né Aqui no Matias Bom, então tá certo, olha O Valmir figurasse aqui, ó Vai dar um passeio com a gente Música Vambora, gente Valeu Música Galera, é um passeio Sensacional Você não pode deixar de fazer esse passeio Vindo a Monte Verde Muita poeira Mas uma brisa maravilhosa Uma vista perfeita, velho É uma parada radical, mas segura, assim Muito bom Desvira que eu vou cair, moço Desvira, moço Quase que eu caí, moço Bom, agora a gente tá chegando Num momento alto do passeio Que é esse corredor de eucalipto aqui, velho Que dá um ar maravilhoso E o visual é perfeito É isso aí É isso aí É isso aí Bom, eu tenho certeza que você de casa ficou super afim de fazer esse passeio De curtir essa natureza maravilhosa de uma forma radical, velho E eu vou te falar o seguinte Vindo em Monte Verde Com essas pessoas que vocês têm que se ligar aqui Porque o tratamento foi sensacional A qualidade, a seriedade, a segurança É o fundamental pra esse tipo de situação, né? Então, primeiro vocês aqui, o telefone Quem quiser essa tirolesa maravilhosa Eu sei que vocês têm vários projetos Uma grande parede escalada aqui, enfim Mas quem tiver afim de curtir Deixa o site de vocês, o telefone, fica à vontade O site, acho que é o mais fácil, né? Que daí tem todos os detalhes lá É fazendaradical.com.br Esse fera aqui que sabe tudo do quadriciclo aí Cara, foi muito bom, parabéns Passeio sensacional O seu profissionalismo nos trouxe muita segurança Deixa o contato aí também, velho Quem quiser vir aqui, dar um passeio É www.verderrumo.com.br Vamos entrar lá Entra no site lá E quadriciclo, passeio Com esses caras aqui que sabem tudo Bom, vamos continuar agora Vai ter um... Por favor, vou almoçar Eu tô com fome Bora, vambora, vambora Vamos arrangar agora Bom, gente Não estava na nossa pauta Gravar aqui, ó Geleias Naturais, Tia Nata Fiquei sabendo que é um casal super simpático Tia Nata e seu marido Vamos chegando aqui, né? Na verdade a gente não combinou nada Não marcamos nada Mas vamos chegando aqui Cheguei, cheguei, cheguei Falaram de vocês aqui, tudo bem? Como vai? A senhora que é Tia Nata? Já Ah, olha que coisa boa É mesmo? Como é que é? A melhor geleia do mundo Nunca mais eu compro geleia na minha vida A não ser aqui Você é de onde? São Paulo Vem passear aqui em Monte Verde? Sempre E aqui é parada obrigatória? Parada obrigatória Maravilhosa a geleia Então, a gente está fazendo umas matérias na cidade Aí perguntaram Já foram na Tia Nata? Eu falei Não, não conheço É o melhor lugar É a tiazinha mais fofa que vem na cidade Eu queria conhecer um pouquinho Não sei como é que a senhora está aí Um pouquinho do seu cantinho Da sua vida aqui Parece que o seu marido vive com a senhora aqui Não, nós já é Desde 1950 Nós já viemos para cá Aquele senhor simpático ali Que é o seu namorado? É, Renato Renato, vamos chegar lá Vamos chegar lá Vamos conhecer o Renato Senhor Renato Olha o meu bonitão mesmo Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Estamos aqui invadindo o cantinho de vocês Para divulgar esse lugar super simpático O senhor comentou que veio do inferno Para um lugar como esse aqui Que poderia ser um céu Esse lugar te aproxima mais de Deus? Você sente Deus mais de perto? É, de fato A gente sente mesmo, né? Aqui estamos na altura Estamos mais perto Muito bom Muito bom Bom, vamos lá então Voltar com a dona Naná lá E conhecer as geleias dela, né? Bom, voltamos aqui dentro Olha que maravilha E o maridão ajuda a senhora o tempo todo, hein? Tem que ajudar, senão... Mas com uma gatona dessa aqui Qualquer um tem que ajudar, né? Isso é, de fato Estão casados há quanto tempo, tia? Quanto tempo? Dia 2 de setembro Vamos fazer 49 anos de casados Agora E a senhora mesmo que faz? Nós dois Os dois mesmo que fazem? Os dois, os dois E aqui mesmo, gente Olha, é um casal super simpático Vale a pena vocês conhecerem Esse lugar tão aconchegante Vocês além de comprar uma geleia maravilhosa Ainda tem o prazer de ver esses pássaros lindos Pássaros lindos Pássaros lindos, pássaros lindos, pássaros lindos, pássaros lindos Vamos, bobeira E aí, tranquilo? A noite chegou e naturalmente o frio aumenta, né? E sem sombra de dúvida Aqui em Monteverde é um dos lugares mais frios do Brasil Bom, mas aí é aquela parada Onde que é mais? Campo do Jordão mais frio? Aqui, Marinha das Dores, enfim Tem um camarada, o Nelson Que há 10 anos ele mede isso todo dia Isso tornou super oficial A... A... A o quê? A temperatura ecológica do lugar Olha que lugar simpático Bom, a gente tá gravando o final Dessa série de matérias aqui em Monteverde No domingo O comércio já tá mais parado, né? Que fim de semana Final de domingo as pessoas vão embora, enfim Então a gente tá até mais tranquilo aqui O movimento mais... Tranquilo aqui, ó O cara tem uma lojinha super simpática Grande, né, Nelson? E aí? Tudo bem, irmão? Tudo bem Você que é o famoso, Nelson? Isso Curioso que resolveu, então Oficializar realmente a temperatura aqui da cidade É, exato Há 10 anos a gente registra Todos os dias Então, vamos conhecer essa loja simpática A família desse camarada Que sabe tudo de temperatura Homem do tempo de Monteverde Eita Então, Nelson Como é que começou a ser história de você resolver medir a temperatura da cidade? É, eu cheguei aqui há 12 anos atrás O pessoal especulava muito sobre temperatura, né? 12 negativo, 10 negativo Então eu comecei a resolver medir Pra o turista ter uma noção da temperatura da cidade, né? Comecei de curioso mesmo? Tipo assim, ah, peraí, deixa eu ver Todo mundo tá falando Que aqui é mais frio O outro fala que lá é mais frio Deixa eu tirar a certeza disso Comecei como curioso, né? E hoje ficou uma coisa oficial, né? Eu forneço pra jornais, pra revistas, né? Como é que você mede isso? Tô vendo o pai de tabela aqui na porta Como é que é isso? Verdade, é Aqui eu tenho uma tabela de 10 anos, né? Todos os dias, né? Até hoje, né? Até a mínima de hoje Desde 2000 até Até hoje, que é o dia 4 Hoje tá menos Um pouco menos frio que ontem É, hoje tá um pouquinho menos, né? A gente teve várias temperaturas negativas já esse ano, né? Pegou mais os aparelhos pra gente aqui Vamos lá Essa média de tudo lá fora, né? Ela registra com datas e horários Tudo Tudo que você possa imaginar de tempo Ela registra A gente encontrou com pessoas que chegaram a dizer que Aqui já chegou há 15 anos 12 negativos É possível isso ter acontecido? É, nós tivemos em agosto de 99 aqui uma geada negra É um fenômeno que acontece muito na Europa Que não é comum no Brasil Congela os troncos das árvores É um fenômeno É, isso foi verdade Foi em 99 Em agosto de 99 Chegou a 12 negativos Chegou a 12 negativos Que louco Cara, você tem noção O que que são 12 anos? Aí não dá nem pra viver direito, né? Aí já a situação É complicado, né? É complicado, né? Amanhã é tudo coberto de gelo, né? Bem frio Tá certo então A gente conheceu esse camarada que fez Essa discussão de onde é mais frio Onde é menos frio E a especulação toda que existia há 10 anos Ninguém especula mais Porque afinal de contas Pelo menos nas últimas duas semanas Aqui é o lugar mais frio do Brasil E é onde nós estivemos esses dias Fazendo essa matéria sensacional Pô, velho, obrigado Obrigado pela visita de vocês E queria convidar os telespectadores que não conhecem Vim conhecer Monte Verde, né? Vim passar um friozinho aqui Quer deixar, você tem algum site, alguma coisa? Um telefone? Se as pessoas quiserem procurar saber mais aí É, site eu não tenho, né? Eu tenho o telefone, né? Aqui da loja, né? Que é o 35DDD 34381677 Maravilha Então tá certo Vamos continuar Que estamos chegando no finalzinho Dessa cobertura aqui de Monte Verde E pra encerrar Vamos encerrar com comida, é claro, né? Você tá morrendo de fome, velho Olha a temperatura 4 graus Meu Deus do céu Já sei, você tá se perguntando assim Essa série de Monte Verde está acabando E os caras até agora não mostraram Num lugar tão frio como esse Um fundi É verdade Fundi é o essencial O quê? Fundi Você confundiu as coisas, né? Fundi, olha que lugar maravilhoso Restaurante Mácios Lugar sensacional Espetacular Vamos chegando Vamos cair aqui pra dentro Olha que bacana aqui, ó Gente O fundi aqui é sensacional E é claro Que num lugar tão aconchegante como esse aqui Tão agradável Que é Monte Verde Não poderia faltar Uma receita dessas, né? Vamos encontrar aqui com a Rose Rose, tudo bem? Olha a nossa convidada aqui Tudo bem, Rose? Tudo bem Olha que maravilha Gente, quentinho aqui do lado aqui, ó Da lareira, rapaz Tudo bem, querida? Tudo bem Então, o que vocês vão preparar pra gente aqui hoje? Vamos preparar o fundi de carne, né? Que vem com 12 tipos de molho Cenoura raladinha E você frita na mesa a carne E vem o fundi de queijo também Maravilha O que eu já estou preparando aqui É importante A cenourinha também é pra ajudar na digestão Com os molinhos fica muito boa também Ah, mas a cenourinha eu não vou não Você vai na cenourinha? Ah, cenourinha não Não, sou coi Você vai na cenourinha, pera logo? Não, por enquanto não Tá bom, bonito Uma azeitoninha, cenourinha, tomate Vou deixar aí É, vou deixar aí Um filaminho nós vamos destruir tudo Vou mandar pra dentro agora Tá certo então Encerramos com a chave de ouro Aqui a parte de culinária de Monte Verde Rosa, estava maravilhoso Parabéns, viu? Muito obrigada Então é o seguinte, olha Quem enviar a Monte Verde Como faz pra chegar aqui? Fala o endereço Na avenida principal Avenida Monte Verde 847 Maravilha Quem quiser fazer alguma reserva, alguma coisa Ou telefone aqui de vocês 35, né? 3438 1508 E tem o site também É, www.rmarsios.com.br Beleza, então www.rmarsios.com.br Lá você sabe tudo aqui Desse lugar tão aconchegante Tô maravilhoso Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês Maravilha Vamos que vamos então Você mora então, velho? Muito bom, vamos encerrando aqui Essa cobertura em Monte Verde Nesse último mês aí você acompanhou Sensacional, lugar aconchegante O que você tem que dizer de Monte Verde? Um lugar maravilhoso Muito bacana e muito frio Maravilha Comida maravilhosa também É Como se não bastasse pessoas maravilhosas Eu costumo dizer sempre Que o lugar pode ser bom Mas as pessoas ainda são sempre melhores, né? A gente foi bem recebido aqui em todos os lugares Então você que não conhece Monte Verde Tem que conhecer Vale a pena, um lugar sensacional Você que já conhece, já sabe o que eu tô falando É só voltar Então beleza, a gente vai encerrando aqui Essa cobertura Vou falar em Monte agora Um montinho de coberta agora Sensacional Até a próxima aventura Valeu, tchau Valeu Por que você não foi pra lá? Por que você não foi? Por que você não foi pra lá? Não, não, não Eu vou ficar aqui mesmo Pra baixar Pra baixar então? Vamos lá Tchau